Música Em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia, em homenagem aos 50 anos do Instituto de Física, a URGS inaugurou na Câmara Municipal de Porto Alegre a exposição itinerante Em Casa no Universo. A mostra pretende contar os quatro séculos de evolução do telescópio e aproximar o conhecimento científico da população. A importância dela é justamente o uso desse espaço privilegiado que é frequentado por toda a população da cidade, que é a Câmara de Vereadores da cidade. Então é um passo a mais que potencializa essa nossa atividade de divulgação. Nós já estamos com uma exposição fixa no Museu da URGS até maio do ano que vem. É claro que essa versão itinerante aqui na Câmara, inaugurada dessa forma, nesse espaço, ajuda muito esse trabalho de divulgação que nós já fazemos há anos na Universidade, divulgação e popularização da astronomia. Na verdade, eu poderia colocar essa exposição dentro do Instituto e quem viria seriam os pesquisadores que já conhecem tudo isso, os estudantes que já conhecem tudo isso. Trazendo para cá, nós atingimos quem? Nós atingimos a população de Porto Alegre. E, em particular, nós atingimos os estudantes das escolas municipais, estaduais, que vão poder vir aqui visitar, porque é um lugar central, um lugar de fácil acesso, fácil estacionamento, um lugar que representa o povo de Porto Alegre. O fato de que a Câmara de Vereadores recebe mais uma vez o Instituto de Física para esse tipo de evento é muito marcante, porque mostra que o próprio setor político entende a importância de se fazer a divulgação da ciência, porque é ela que, na verdade, vai gerar a tecnologia, que nos vai beneficiar enormemente em termos sociais e econômicos no futuro, impactando na cidade de Porto Alegre e também no estado do Rio Grande do Sul. Também na Câmara Municipal está aberta a visitação o Laboratório Itinerante Tecnologia com Ciência. O laboratório funciona em uma carreta-palco, que se desloca para vários lugares, facilitando o acesso das pessoas à cultura tecnológica e científica. Nós estamos agora trabalhando nesse momento, construindo um projeto para fazer com que esta exposição, bem como o Laboratório Itinerante, percorra as comunidades da periferia mais carente, as escolas, para levar esse conhecimento. Nós pretendemos levar, sim, para a nossa população jovem, a população que não tem acesso à ciência e tecnologia e, dessa forma, verdadeiramente, democratizar o conhecimento. Para mais informações sobre a Mostra Em Casa no Universo e sobre o Laboratório Itinerante Tecnologia com Ciência, entre em contato com o Instituto de Física da URGS. O telefone é 3308-6535. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri